A CIDADE NO BRASIL 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 As mulheres são o princípio ativo do universo Eu sempre o disse e quem afirmar o contrário mente Portanto, como podem comprovar e provar as razões de ordem física, intelectual e metafísica, são entre todos o peso mais leve nesta mesa O debate entre os intervenientes vai decorrer durante 20 minutos máximo de 5 para a intervenção inicial do Pedro primeiro, depois do David mais 10 para o combate do vale tudo verbal moderado pela Carla Depois disso e até às 8 horas do jantar ao Ágape, meia hora debate aberto ao público Não posso só antes de terminar deixar de agradecer também à Fundação Oriente que no seu espaço disponibiliza toda uma panóplia de workshops e debates sobre temas similares a este e a outros associados ao Oriente a disponibilidade em nos receber A eles compete fechar a porta que agora se abre para esta partilha de pontos de vista Muito obrigado Bom, quero agradecer ao João por ter convidado para participar neste debate e às duas fundações por nos acolherem Este livro é bastante rico potencialmente, sobretudo porque tenta abranger tantos assuntos e um espaço tão grande da história humana ainda por cima da sua parte mais misteriosa que forçosamente implicaria mais 200 ou 300 páginas para ser mais completo Se é que pode ser completo, não é? Porque de facto há muito como nós sabemos nestes domínios que não se presta ainda a uma comprovação científica e sendo, portanto, do fórum ou da imaginação ou da autossugestão ou da experiência que muitas vezes não pode ser replicada não pode ter esses contornos científicos que a tornam confirmável pelo critério com que hoje esta sociedade se rege Mas não foi assim ao longo dos séculos o João fala um pouco nessa tradição esotérica esotérica no sentido que é o interior de nós próprios o que está dentro de nós o que está dentro em relação às doutrinas ou às religiões e sempre houve os mistérios sempre houve uma preparação dos candidatos dos discípulos dos pupilos dos iogues para poderem ter certo tipo de realizações ou certo tipo de experiências que lhes permitissem compreender melhor o que são os aspectos subtis da constituição do ser humano e é isso que passa neste livro de uma forma às vezes um pouco caricata muitas vezes comercial e muitas vezes sem grandes fundamentações e muitas vezes também sem verdadeira experiência interior é o problema do New Age como nós sabemos e basta ver como o João inicia logo o seu primeiro capítulo trazendo à colação o Dalai Lama e o tal Aziel e o Manuel da Oliveira Aziel claramente um grande charlatão que conseguiu vender muito mas que andou a enganar as pessoas durante muitos anos com os seus livros como aliás outros que são aqui e hoje nós podemos de facto graças ao grande campo de ressonância de pessoas e de ideias que é a internet ir ao Youtube e muitas vezes rapidamente perceber quem são os autores que são aqui citados numa linha pelo João Vila Lobos e depois poder ler até algumas partes dos livros deles e perceber melhor o que é que há de real e o que é que é de ficção é claro que este livro vai entrar na tal zona mais de debate que é em relação ao tal Remote Distance Healing como é tentado ser comprovado cientificamente pelos mais propensos às medicinas alternativas e que é mais ridicularizado e considerado como não científico pelos que defendem uma linha científica mais exigente o Reiki é o ponto-chave deste livro de certa forma ainda que a leitura da Aura também seja outro e haverá certamente aqui alguma discussão forte sobre esses aspectos não quero adiantar mais isto de facto talvez acho que o João poderia ter feito um final do livro mais interessante porque depois de ter assumido de certa forma animicamente a sua posição também pode ser um guru de facto com tantos gurus prontos a partilhar porque não tu próprio dentro de um supermercado de um pingo doce ofereceres uma meditação com respiração e com capacidade de produzir algum tipo de harmonização dentro da pessoa esse aspecto é muito positivo o aspecto mais negativo é o do Virgílio Ferreira na parte final em que ele manda termina eu ainda por cima conheci o Virgílio Ferreira fui ao enterro do 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 prato coelho pai com ele e com a Teresa sobre a alcunha e com a mulher dele e fiquei sentado a Teresa sobre a alcunha e à frente e então fomos a discutir a vida depois da morte etc e realmente o Virgílio Ferreira estava cheio de dúvidas não acreditava bem e a mulher dele à frente dizia-me falo, falo, falo com ele dessas coisas tentando entusiasmar e portanto tu terminares aqui no fim não esperes se agora lê os jornais o futuro é o embrulho que fizeres com eles etc acho que é um bocadinho mais podias ter terminado melhor de facto tendo em conta que é um assunto em que tu consciente ou inconscientemente deixas passar que acreditas em alguns destes aspectos não é? e que portanto poderias ter terminado de uma forma em que o papel se materializasse de uma forma mais benigna dentro de nós e conduzisse a um estado de maior luz e de maior conhecimento da verdade que é o que todos nós procuramos pronto acho que já são os 5 minutos vamos decidir que sim David muito obrigado este livro é de facto um belo livro do João Vila Lopes que nos faz aqui um retrato por este mundo e este contexto destas terapias alternativas não todas um conjunto muito específico são aquelas que não envolvem toque e que se centram na questão das energias que no fundo são aquelas mais fora digamos assim para utilizarmos uma linguagem corrente e aquelas mais inacreditáveis convenhamos nós acreditamos mais facilmente numa coisa que tem uma ação mecânica e fisiológica apesar de tudo e contou mas não é só isso também nos contou uma história de como é que neste momento do século XXI um século marcado fortemente pela ciência pela tecnologia que está por todo o lado nas nossas vidas basta olhar para os nossos bolsos encontrarmos o nosso telemóvel e descobrir uma série de coisas que seriam consideradas milagres há 100 anos puramente milagres não havia outra palavra para descrever e conta-nos a história que é uma história que não é muito conhecida como é que todas estas ideias que são ideias pré-científicas eu chamo-lhes novas velhas ideias estas novas velhas ideias surgem neste momento com tanta força portanto a ideia dos chakras a ideia do holístico de onde é que vem a palavra holístico do prame o João até fala aqui num cabeleireiro holístico que deve tratar de todos os cabelos ou fazer todo o tipo de penteados não faço ideia fala também dos chakras do karma dos bitos do reiki obviamente portanto vai buscar toda uma série de palavras que estão associadas a estas a estas práticas que têm origens muito diferentes fiquei a descobrir que nem todas têm uma origem oriental algumas têm a mesma origem na cultura grega e na cultura romana é um misticismo digamos ocidental que inicialmente é fundido nesta digamos nesta mistura de misticismos que se procura misturar com a ciência também que é o new age ou o movimento nova era e de facto conta essa história portanto e aqui a grande história é até ao século XV o único pensamento que existiu foi o pensamento não científico e depois no século XV isso começa a mudar começa a mudar essencialmente com a descoberta da América uma coisa que é uma descoberta isso cria-se a própria ideia da descoberta que não existia a ideia de que há descobertas é uma ideia que vem é posterior ao século XV é uma nova maneira de pensar é uma maneira de pensar que teve um sucesso de um avassalador que nós nem conseguimos imaginar como é que era a maneira anterior de pensar até esse momento aquilo que era o conhecimento erudito era uma mistura de cultura clássica Aristóteles com grande ênfase de alguma forma misturada ou combinada com o cristianismo e é em primeiro lugar com as descobertas depois com a revolução científica com as observações astronómicas com a observação do corpo das pessoas a anatomia e até com com a observação das estrelas que há no fundo uma vitória dos astrónomos e dos anatomistas sobre os filósofos e começamos a ver o mundo de uma forma diferente um mundo em que a prova e a observação e a experiência e em que se acredita que não está tudo descoberto porque até então em particular no Renascimento havia uma ideia de que o conhecimento era tão mais verdadeiro quanto mais antigo era hoje em dia essa ideia ainda é subjacente a muitas destas destes movimentos culturais havia até uma coisa que também é semelhante ao que acontece nos dias de hoje é que quando alguém tinha uma ideia nova como as ideias novas não eram muito credíveis essas pessoas tentavam disfarçá-las de ideias antigas diziam que era uma reinterpretação de Aristóteles ou uma reinterpretação ou comentário de não sei quem de Aristóteles era quase um pseudoclassicismo neste momento o que temos em Paralela isso é uma pseudosciência como a ciência ao contrário da cultura clássica tem uma grande credibilidade o que existe é uma imitação da ciência as coisas são verdadeiras porque são científicas uma pessoa inventa uma coisa qualquer tem uma ideia nova e diz não, não, mas isto é uma ideia é uma ideia nova mas é uma ideia que tem que tem validade científica eu já estou quase e isto tem características próprias já estou quase a terminar o meu tempo e quero cumprir os meus 5 minutos mas vou pedir alguma tolerância porque o João fez de facto um apanhado de muitas terapias alternativas mas deixou de fora uma fundamental que é a terapia de ondas gravitacionais que é a melhor cura para alergia às redes Wi-Fi que eu por acaso sou o fundador por isso fiquei também contente por ser convidado para esta sessão e estou descrevisto nesta publicação periódica e eu vou ler-vos um bocadinho as ondas gravitacionais são 100% naturais e muito antigas isto é tudo verdade a sua existência foi recentemente confirmada mas algumas remontam aos primórdios do universo atingem-nos constantemente e por isso o espaço-tempo dos nossos órgãos internos é comprimido numa direção esticado na direção perpendicular agora esta última já começa a não ser por causa do stress do glifosato da radiação dos telemóveis das redes Wi-Fi dos alimentos geneticamente modificados nem sempre conseguimos recuperar dessas deformações e ao longo da vida acumulamos compressões e extensões no nosso espaço-tempo que produzem mal-estar e muitas doenças que a medicina convencional não consegue curar porque vê o doente como uma entidade material sem levar em conta a sua relação com o cosmos a obesidade é a manifestação mais difícil mais visível da deformação do espaço-tempo dos nossos corpos isto mostra um bocadinho aquilo que eu entendo que é a tentativa de justificar certas práticas e nada disto tem a ver com ciência isto é só pegar nas palavras da ciência e dizer que isto tem alguma coisa a ver com o que eu faço que é a terapia de ondas gravitacionais que eu até nem sei porque é que não há mesmo que são realmente muito recentes são mesmo muito antigas mas quase tudo isto é verdade pronto e fica aqui o meu voto amigável de protesto de não ter sido incluído uma terapia que tem tanta credibilidade como muitas das outras que aí estão muito muito bem posso começar se calhar por fazer uma pergunta que tem precisamente que ver com essa com essa ideia o João falou muito no livro sobre o reiki à distância e se impressionou-me muito esta possibilidade de curar alguém e também estas ideias todas de cura o que é que é o que é que é exatamente essa cura se as terapias alternativas funcionam realmente como cura e o que é que curam que doenças é que curam se curam se funcionam por exemplo em casos em que um doente tem um enfarte ou se podem ajudar na recuperação depois do doente ter tido um enfarte em que medida é que a confiança também tem um papel importante a confiança na cura mas já são muitas perguntas ao mesmo tempo parece-me porque isto tem aqui duas páginas de perguntas e acho que vamos ficar aqui até amanhã mas não sei se pelo menos na parte da cura à distância esta é uma possibilidade na categorização de terapias alternativas há uma categorização há há coisas que podemos definitivamente abandonar porque não são não são minimamente credíveis e portanto vamos abandoná-las o caso por exemplo da homeopatia vamos abandonar de vez a homeopatia mas a homeopatia não está no livro não está não está eu sei que não está no livro do João o livro do João é sobretudo mais mas esta categorização de o reiki por exemplo vamos prestar-lhe atenção há uma categorização das terapias é essa a pergunta e depois já vamos lá à distância do resto posso responder a questão aqui é a medicina científica não é? a questão que eu posso discutir é o que é medicina científica medicina baseada na evidência aquilo de que há provas de que funciona a ciência tem de facto alguns séculos mas a medicina baseada na ciência só tem algumas décadas remonta à segunda metade do século XX e baseia-se em que? baseia-se em avaliar através de métodos estatísticos a eficácia e a segurança dos tratamentos de cada tratamento e isso e isso faz-se como? faz-se através de um conjunto de procedimentos que hoje em dia chamamos por ensaios clínicos que eu posso descrever aqui brevemente um ensaio clínico a base é arranjar dois grupos de doentes a um é dado o tratamento que se quer experimentar ao outro é dado um tratamento que é em tudo igual menos aquilo que se quer experimentar por exemplo no caso de um tratamento que seja feito com um comprimido é dado um comprimido igualzinho da mesma cor do mesmo tamanho da mesma embalagem com o mesmo preço tudo a única diferença é que não tem lá o princípio ativo que é aquilo que se quer experimentar e um tratamento para funcionar tem que funcionar melhor do que o placebo do que aquele comprimido não tem o princípio ativo isto porquê? porque há uma evolução natural da doença e há uma série de efeitos que nós podemos atribuir a uma intervenção médica a que somos sujeitos por exemplo eu se estiver com gripe e no primeiro dia da gripe vir uma chávena de café ao contrário em cima da cabeça se eu fizer isto ao fim de cinco dias se eu fizer isto durante cinco dias é muito provável que ao quinto dia não tenha gripe e vou dizer assim a chávena de café é cura à gripe isto mostra a importância do grupo de controle porque iria acontecer a mesma coisa os doentes no grupo de controle também iriam ser curados e a gente vê não é a chávena de café eles melhoraram sozinhos e isto é a base de avaliar a eficácia e a segurança de um tratamento tem uma série de procedimentos de detalhes que hoje em dia já são mais ou menos consensuais mas mesmo assim obviamente são feitos ensaios clínicos com erros metodológicos e depois há toda uma hierarquia de prova pois os ensaios clínicos são combinados em revisões sistemáticas da literatura e é retirada uma conclusão conjunta dos ensaios clínicos bem feitos que tem um certo critério metodológico há uma hierarquia de prova em que no caso mais baixo está a publicação do ensai clínico e a publicação do ensai clínico não é a minha vizinha do terceiro esquerdo dizer que ficou melhor com a pomada não sei do que é de facto um médico que publica um caso clínico não é que não valha nada vale alguma coisa mas também não prova tudo é preciso mais e no topo estão as revisões sistemáticas da literatura médica portanto quando estamos a falar de terapias alternativas do ponto de vista da medicina baseada na ciência temos que sempre falar de tratamentos individuais nós também não dizemos a medicina convencional funciona não pronto vamos tratamento a tratamento há uma exceção espetacular que é a homeopatia que não funciona para nada porque os medicamentos são todos iguais são compromidos de açúcar mas de facto também não está no livro do João o que acontece é que a hierarquia das terapias do ponto de vista da medicina baseada na ciência eu costumo contar uma anodota como é que se chama uma terapia alternativa que provou funcionar medicina portanto obviamente que as terapias alternativas de um modo geral tem uma grande dificuldade em apresentar este nível de prova dos seus tratamentos e pronto portanto nesse aspecto para mim a separação que tem mais interesse é aquilo que é realmente medicina baseada na ciência e aquilo que não tem de facto provas científicas de eficácia e segurança portanto a mim acho que hoje em dia de facto graças à generalização dos laboratórios científicos de facto a ciência como tu dizes nas últimas décadas tornou-se mais profunda na sua tentativa de clarificar as causalidades e os processos não é que a ciência não existisse antes ainda que não houvesse essa capacidade de comprovação tão rigorosa mas estar a recusar a ciência a galileu ou a ciência ou Van Helmond ou a grandes humanistas que houve etc portanto com todo o seu tipo de experiências e com algum tipo de comprovações e provas que eles fizeram não tinham a bateria dos testes que realmente hoje em dia que se exigem mil ou dois mil para ser considerados mas de facto era a ciência portanto chegámos a dizer que antes não havia portanto eu acho isso um bocadinho puxado a medicina baseada na ciência ou seja todo este procedimento de avaliar estatisticamente os ensaios colínicos a parte estatística antigamente havia uma estatística mais em galileu já é a ciência aliás podemos discutir quando é que começou a revolução científica é uma discussão muito interessante para os curadores de ciência mas em galileu certamente sim e nessa altura eram os seus contemporâneos anatomistas como por exemplo falópio que teve envolvido uma polémica de primazia sobre quem descobriu o clítoris que foi para aí também no século XV pelo menos antes não se sabia e portanto nessa altura sim exato hoje em dia de facto há já muitos se nós formos à internet e nos dedicarmos a procurar as baterias de testes para a tal cura à distância nós encontramos já muitas referências já há muitos testes apresentados alguns que serão considerados menos científicos no sentido de terem uma menor quantidade de doentes ou de de registro de comprovação mas encontramos de facto alguns até com certo tipo de conclusões um bocado negativas quando eles acham que de facto por exemplo a tal o 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 invisível existe essa é a grande questão de facto todo este aspecto da medicina alternativa bordaja certos certos níveis da realidade que ainda não são muito comprováveis e que têm tantos fatores em causa que tornam bastante difícil ter-se a certeza e isso eu estou a ver estou-me a lembrar agora de um dos tais testes que eu li agora feito por um tal Neuberg que é um cientista neurocirurgião e que faz um teste que é de retiro um retiro religioso e o efeito que isso pode ter nas pessoas e no sistema nervoso etc e de facto ele faz as pessoas estão lá durante uma semana depois tornam a fazer em algum tempo etc e portanto há todo ali um controle sobre a eficácia daquilo ou não eles chegam ao fim e de repente veem que de facto os vamos lá os sinais que eles procuravam que aumentassem de bem-estar etc não aumentam tanto não aumentam praticamente a dopamina a serotonina não são registrados e eles admiram-se aquilo e admiram-se e talvez não tenham compreendido porque eles estavam a fazer um retiro de meditação na base dos exercícios de santo Inácio exercícios de santo Inácio são um bocadinho pesados à base da paixão de Cristo e de sofrimento etc portanto é um exemplo de que há muitos fatores em jogo há muitos fatores em jogo e de facto como o David já indicou um pouco de certa forma nestes casos das medicinas alternativas funciona muito o que ele considera o tal efeito placebo quando acha que toda a homeopatia é só açúcar quando há lá umas diluições muito pequenas mas fez-se qualquer coisa portanto não é só o açúcar cada remédio tem ali alguns componentes seja o que seja o que é um facto é que há pessoas que têm resultados com aquilo para asma e para etc nós já assistimos a coisas não vou discutir porque também de facto não é uma medicina que eu utilizo e não tenho uma experiência muito grande mas em relação à capacidade que é o que está aqui por trás disto tudo a capacidade que nós temos de percebermos e de identificarmos portanto aqui estamos num nível quase ontológico estamos num nível quem é que aliás o João mete aqui logo no princípio a resposta às três questões quem somos de onde vimos para onde vamos essa pergunta é uma pergunta que a ciência de certa forma não consegue responder neste momento não é porque é exigido dela de facto um outro tipo de vamos lá de cognição o tipo de capacidades que em geral não se desenvolvem tão facilmente e são replicáveis ou seja pois diga diga queria só acrescentar só duas coisas uma é que para os praticantes de Reiki não a cura portanto está associada a um símbolo particular do Reiki e a cura não é apenas no espaço mas no tempo também a segunda coisa eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mathieu Ricard que era um cientista que se tornou monge muito próximo do Dalai Lama é chamado pelas mídias o homem mais feliz do mundo e está ligado a uma série de estudos desenvolvidos de precisamente avaliar os efeitos da meditação nomeadamente num grupo de controle de monge budistas é um estudo que já decorre há muitos anos e de ver os efeitos da meditação em termos dos seus efeitos quer ao nível de estado físico quer mental não é aquele monge que trocou como é que é o Ferrari que não é que é o Ferrari mas trocou uma vida onde era exclusivamente digamos assim dedicada à ciência por uma ou outra onde conjuga a prática budista e mantém a sua ligação àquilo que podemos chamar o científico e foi lucrativa para ser o homem mais feliz do mundo valeu a pena ele ganha bastante com as conferências ganha bastante com as conferências que dá mas grande parte são donativos também uma das tais afirmações que está ao nível desta que tu também citas aqui da tal senhora que seria a mais influente do mundo a tal Rona autora do livro O Segredo o livro O Segredo que é um dos muitos barretos que realmente nós assistimos e que lemos como este Robin Sharma ou como o Donald Wage que as conversas com Deus portanto há muito 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 80 não sei a porcentagem há muita porcentagem que é só comercialismo portanto são pessoas utilizarem tal efeito placebo tal efeito sugestão e criando pensamentos positivos nas pessoas isso entusiasma e faz bem e de facto nós podemos dizer em relação ao reiki ou a qualquer tipo de massagem só o facto da pessoa se deitar fechar os olhos descontrair estar a ser cuidada por outra tudo isso são logo efeitos muito bons para o seu sistema nervoso isso é mais que evidente pessoas que sobretudo o sistema de saúde em retura a ver de facto nos hospitais alguém que vai lá e está ali a dar um bocado de tempo e de coisa é evidente que tem aspectos muito positivos pessoas que não são ouvidas que estão carentes que são uma série de coisas portanto agora essa tal ideia de que só se cura com o tal instrumento aí já está a juntar um pensamento um bocadinho mágico da vida que não apoiará no reiki só quando se utiliza esse simbacurá pronto eu acho que o reiki para mim é uma mistificação em certos aspectos de facto o reiki é uma apropriação no final do século XIX começo do século XX da imposição das mãos que é uma coisa conhecida ao longo dos tempos de todas as tradições a romana a clássica o Jesus aparece nos evangelhos a fazer isso mas o Jesus aparece mesmo esqueces de citar no livro a fazer a curar à distância quando o centurião lhe diz que tem um empregado dele doente etc e o mestre diz que vai lá vamos lá ou qualquer coisa ele diz o centurião diz não não é preciso uma palavra tua e a tua vontade será feita e é curioso até a importância deste momento que acabou por ser durante muito tempo quando se comungava as pessoas diziam isso o Senhor eu não sou digno que entreis em minha morada e a minha alma será salva dizer uma só palavra e a minha alma será salva é muito interessante talvez nunca se tenha feito até aqui é nesse aspecto temos que levar o pioneirismo do teu livro fazer esta relação do magnetismo com essa capacidade do ser humano de transmitir uma energia que pode agir por sustão que pode agir por uma série de fatores mas que de facto foi conhecida ao longo dos tempos e continua a agir nós sabemos que uma pessoa está a morrer se está ali alguém ao lado a falar com ela ou lhe dá a mão ou mete as mãos por cima é completamente diferente da pessoa às vezes com medo e com uma série de problemas portanto este aspecto do reiki quanto a mim foi mesmo uma certa perversão do que era um caminho natural porque nós de facto assistimos e tivemos até um participante português o Abado Faria sobre quem o Egas Moiz até escreveu etc é claro que ele considerava que não era uma corrente magnética que se estava a transmitir mas era apenas a sugestão um dos homens que também estudou muito nesta altura foi Schopenhauer Schopenhauer tem um livro um capítulo do seu livro em 1815 que é sobre o magnetismo animal onde ele faz uma história e mostra eu por acaso até tomei aqui algumas notas não vale a pena ler das citações que ele faz do Vanini que é um dos grandes humanistas do século XVI anteriormente do Plutino e do Varão e que eu posso dizer-vos só por exemplo esta o próprio Helmholt que é um dos primeiros cientistas cientistas o magnetismo animal é um exemplo interessante mas deixa-me só ler a citaçãozinha do Helmholt da vontade do ser humano desprende-se um pouco do seu espírito vital das suas energias e ele vai onde se dirige a vontade isto é na sua obra Ortex Medicina e portanto esta ideia é uma ideia que se discutiu muito se era do calor das mãos se era um fluido se era uma ação no éter se era uma energia mental se saía pelos olhos e pelas mãos portanto só uma série de aspectos que foram discutidos continua em aberto não há certeza nenhuma portanto o que se nota é que de facto certos praticantes e isso eu também vi em algumas baterias alguns praticantes têm mais efeitos enquanto outros não têm efeitos efeitos sobretudo em reduzir por exemplo o stress as batidas de coração aumentar de facto o relax e isso de facto o reiki sendo feito sem ideias que pode curar mas no sentido sobretudo de empatia empatia de seres que somos sistemas de energias o ser humano é um sistema de energias somos campos abertos estamos em inter-relação uns com todos estamos aqui há uma ressonância e há uns de nós que estão a tocar mais no coração dos outros outros mais na cabeça há uns que estão a repelir outros que estão a fazer a sua síntese portanto mas hoje agora a questão do magnetismo animal que eu acho que também precisa agora um bocadinho de ressonância e de energias aqui para a plateia o magnetismo animal é um caso interessante porque é uma pesadociência não é? é uma falsa ciência algo que se faz passar por ciência sem o ser e tem uma semelhança com a física quântica no fundo o magnetismo animal era a física o magnetismo animal era a física quântica do século XIX porquê? tinha-se aquele ar de novidade e nós podíamos dizer o que quiséssemos porque as pessoas não percebiam e imaginavam que era novo mas as pessoas que descobriram realmente as leis do magnetismo que ainda hoje utilizamos e conhecemos não tiveram nada a ver com digamos com essas práticas místicas do magnetismo animal que simplesmente se utilizou dessa linguagem tal como hoje em dia as terapias alternativas escorrem da física quântica talvez por ela ser complexa por ter um ar de novo apesar de não ser nova tem mais de 100 anos que surgiu na viragem do século XIX para o século XX com Max Planck e Einstein mas de alguma forma foi redescoberta na segunda metade do século XX como uma possível explicação para uma série de fenómenos que não tinham explicação e que não eram explicáveis porque de facto não eram racionais e não tinham uma fundamentação científica mas quero também comentar a questão dos ensaios clínicos o Pedro mencionou que há muitos ensaios clínicos à volta do Reiki e no fundo à volta de todas as terapias alternativas é verdade mas os ensaios clínicos são um bocadinho como os chapéus ensaios clínicos há muitos e nem todos têm a mesma qualidade e há processos e há de facto uma técnica que é feita por alguns proponentes de algumas terapias alternativas que pretendem ser mais sofisticados e o que é que eles fazem escolhem a dedo uns quantos ensaios clínicos que parecem ser mais favoráveis ignoram todos os outros o que não é um procedimento normal para consultar a literatura científica através de um para avaliar um determinado tratamento e eu sobre isso costumo deixar um desafio que é que se eles realmente quem realmente está convencido que a terapia alternativa de que é proponente tem de facto o mesmo nível de prova de eficácia e segurança que tem a medicina convencional então que sujeite e que faça depender a aplicação dos seus tratamentos a aprovação com o mesmo nível de exigência com o mesmo nível de exigência que é que é necessário para aprovar qualquer medicamento e pô-lo no mercado porque nenhuma destas terapias consegue passar esse nível de exigência a homeopatia por exemplo tem os seus medicamentos aprovados pelo Infarmed mas eles são aprovados através de um regime simplificado o que é que o regime simplificado diz o regime simplificado diz que eles têm que provar que são inóculos o que é relativamente fácil porque eles são água e açúcar mas eles não serão inóculos para diabéticos talvez mas para a maioria das pessoas eles são inóculos e todo este corpo argumentativo das terapias alternativas tem um corpo comum de pressupostos um dos pressupostos é que há um propósito há um destino na natureza há assim uma força maior no universo que de alguma forma nos pode guiar que nos pode influenciar sobre nós isso não é bem verdade aliás do ponto de vista da ciência não é verdade há aquela ideia nada acontece por acaso mas na verdade acontece e desde pelo menos desde Charles Darwin desde a publicação da origem das espécies quando cria um mecanismo de evolução que de facto é não guiado é completamente não guiado obviamente não podia surgir um urso polar na Amazónia porque o ambiente não é favorável ao urso polar mas o processo de mutações e o processo pelo qual aparecem novas espécies é um processo não guiado é um processo essencialmente aleatório que tem a ver com erros na duplicação do ADN portanto a ideia de um propósito é um destino na natureza que está muito próximo está muito presente nestas terapias não é uma ideia científica outra ideia que é muito omnipresente na justificação destas terapias é a ideia do livre-arbítrio que nos leva à capacidade da autocura o que também não é muito verdade ou pelo menos não há indicação que seja assim que o nosso livre-arbítrio nos possa levar a curar e que no limite nos pode levar a um corolário que é se morrer de câncer culpa é sua porque não se mobiliza para se curar aliás o Deepak Chopra escreveu isso no seu livro Cura Quântica que os doentes não se curam porque não se mobilizam e a ideia do livre-arbítrio também não é muito correta por exemplo se pensarmos na questão da longevidade porque é que as pessoas vivem mais tempo é porque algumas que utilizando o seu livre-arbítrio conseguem viver mais hoje em dia a investigação o que nos diz é que não as pessoas que são super centenárias ou seja que passam os 100 anos é porque têm genes diferentes têm versões de genes que lhes permitem viver mais tempo as famílias de super centenários são famílias que têm pessoas que nas gerações anteriores viveram sempre ou tendencialmente viveram mais do que a média do que a média dos seus contemporâneos outra coisa que não posso deixar de comentar é esta ideia da ciência como ainda não compreendeu ainda não chegou lá a ciência ainda não chegou lá nós estamos muito à frente mas se pensarmos bem estas terapias são todas milenares ou inspiradas em práticas e filosofias milenares mas nós só começámos a viver mais espetacularmente desde que há medicina baseada na ciência não foi a única coisa obviamente que a melhoria por exemplo da alimentação que também tem a ver com a ciência tem a ver por exemplo com a produção sintética de adubos químicos uma reação química que consegue buscar as moléculas de azote que estão na atmosfera convertê-las em amónia que é uma forma que pode ser usada para fazer adubos químicos e que permite que a gente não morra de fome isto é um processo químico extremamente violento é um processo químico que individualmente contribui mais para o efeito de estufa a purificação da água através de meios baratos como por exemplo através do cloro produção de cloro também é outra coisa extremamente nefasta para o ambiente portanto nós também vivemos mais em grande medida graças à indústria química graças à medicina vai destruindo o ambiente e vai destruindo a nós mas graças à ciência não é? com certeza mas alimentar a população que existe hoje em dia sem adubos sintéticos 80% dos nossos átomos de azote 80% dos átomos de azote de cada um de nós foram retirados da atmosfera pelo processo de Haber que é o tal processo que eu falei portanto nós podemos portanto não há assim a questão da ciência a questão da ciência vou só dar mais uma última ideia que a ideia é que nós não podemos invocar a ciência do futuro em abono das nossas convicções atuais portanto nós dizemos assim a ciência atualmente não nos apoia aliás até nos contradiz e até nos arrasa completamente porque nem tudo está em aberto de modo igual por exemplo nós neste momento sabemos que a Terra é esférica não está tudo em aberto obviamente que a ciência haverá uma ciência do século XXII e do século XXIII mas não está tudo em pé de igualdade há coisas que nós temos muita certeza há coisas que temos muita convicção de que são assim temos muito boas razões para pensar que são assim mas portanto não é muito não conhece a sociedade da Terra Plana no Facebook que tem estado bastante ativa eu acho que a sociedade da Terra Plana no Facebook é que não conhece os debates do século XII quer dizer é um bocado é um bocado o problema portanto invocar conhecimento que ainda não temos em prol das nossas convicções atuais não é honesto intelectualmente não é convicções aqui nós não estamos a tratar de convicções estamos a tratar de vivências não é? a maior parte das pessoas que circulam a partir de determinado momento neste caminho seja o caminho espiritual seja o caminho esotérico seja o caminho vamos lá até das alternativas é porque também tem algum tipo de experiências e esse tipo de experiências podem não ser tão facilmente replicáveis mas há de facto dezenas centenas de pessoas e até de cientistas que afirmam e que têm algum conhecimento disso por exemplo o que é que tu mas uma afirmação do cientista para ser ciência tem que ter provas não com provas mas sempre mas fica o meu desafio façam aprovar os tratamentos pelas mesmas regras se acham que têm mesmo provas mas há dezenas há dezenas já de comprovações de que aqui uma das questões que está aqui por trás é o ser humano e a sua consciência e a sua mente é apenas o cérebro ou não é apenas o cérebro para ti é apenas o cérebro não é? a consciência e o pensamento é segregado de certa forma por reações a ideia de haver uma dimensão imaterial do ser humano com que se pode interagir para diagnosticar e curar doenças é uma ideia pré-científica não tem a ver com ciência nem o nosso entendimento dos seres vivos hoje em dia apoia essa ideia e as várias terapias alternativas tentam de alguma forma todas invocam quase todas invocam uma ideia dessa dimensão imaterial do ser humano pronto isso não tem um plano científico uma coisa é nós dizermos assim tem um plano científico agora pode não ter um plano científico comprovável quer dizer nós ninguém é contra a ciência ninguém é contra a ciência a ciência não comprovada não é ciência não toda a ciência são hipóteses são modelos de explicação da realidade e alguns são comprovados e outros não como? mas podem ser crenças claro pronto há muito aspecto de crença e a crença nas energias alternativas são modelos que permitem prever o que acontece permitem prever eclipses permitem de alguma forma ser comprovados através da realidade como para uma coisa que é um princípio científico fundamental que é o princípio da falsificabilidade que é um princípio definido por um filósofo chamado Karl Popper que determina que uma afirmação para ser científica tem que haver uma tem que ser possível haver uma experiência com o poder de a tornar falsa vou dar um exemplo se eu disser assim amanhã vai chover ou não vai chover esta afirmação não é assim sem ponto de interrogação eu afirmo amanhã vai chover ou não vai chover esta afirmação não é científica porque aconteça ou que acontecesse amanhã a minha afirmação está certa uma afirmação para ser científica tem que haver alguma experiência ou observação que tenha o poder de a tornar falsa portanto e os modelos que a ciência tem vindo a construir desde o século XV são modelos que se têm vindo a aperfeiçoar alguns têm vindo a ser abandonados e substituídos por outros mas têm sempre como cerne uma adesão à realidade e à observação da natureza isso é que é o cerne da revolução científica Aristóteles deu um número errado para os dentes da mulher porque nunca se lembrou de pedir à mulher para abrir a boca e contar os dentes portanto é essa a grande ideia em grande medida definida primeiramente por Francis Bacon que há um primado que ele próprio nunca fez uma descoberta e sentia-se muito triste por causa disso que há um primado da experiência e da observação sobre a autoridade sobre o conhecimento que é antigo sobre o conhecimento que pessoas muito importantes dizem que ele é verdade eu já os vi aos dois a citarem nomes de cientistas eu não disse um único nome de cientistas porque a ciência não depende a ciência não importa quem propõe uma ideia ou uma teoria importa as provas que apresentei são um bom mas nós dissemos dissemos nomes e dissemos as teorias deles e os nomes não importam interessam as provas mas já me disse que tem vários nomes puseste o Popa puseste o Galileu e quantos outros não puseste por uma questão de direitos da autoridade portanto eu acho que essa ideia de que a parte do ser humano se reduz a uma máquina e pronto de facto não há grandes comprovações ainda que haja já um corpo muito substancial de experiências feitas na hora da morte e pessoas que tiveram experiências de quase morte que vão ao outro lado e que voltam com o corpo morto cá em baixo e que dão depois feedback de coisas que viram o que lembra ou que faz sugerir que essa tal afirmação dos antigos continua a ser comprovada na realidade e nós encontramos basta ver vais à net e encontramos dezenas de neurosurrogiões e médicos a afirmarem isso e a dizerem que já fizeram determinado tipo de comprovações descreverem determinadas coisas nesses hospitais em que há essas situações que estão certas coisas que metem depois o teto para ver se as pessoas depois confirmam aquilo e há indicações disso portanto mas na net há tudo e o contrário na net também há páginas que dizem que o homem nunca foi à lua mas não vale a pena não vamos para esse tipo de charlatanismo nós estamos aqui a tentar procurar a verdade tu estás acantonado numa visão mecanicista e que recusa a existência de uma parte anímica e espiritual quer dizer todo o mistério do amor para ti é uma secreção da oxiticina cá dentro de uma nada pronto já não é bom é o exemplo do que chega quer dizer todo o problema da culpa do livre-arbítrio acabaste de dizer que o ser humano não tem livre-arbítrio não é? não tem o suficiente para se curar de um cancro como? não tem o suficiente para se curar de um cancro claro que qualquer doença é causada por uma série de fatores que nós nunca podemos ter a consciência de todos os fatores há fatores genéticos há fatores ambientais há fatores de stress há fatores da alimentação há dezenas de fatores e ninguém pode dominá-los todos nunca é impossível é impossível e um desses fatores é certamente a sua parte psíquica e uma pessoa que tem o livre-arbítrio para tentar não se deixar ir abaixo e reagir muitas vezes com essa força da vontade vai conseguir durar mais tempo ou fazer com que os tratamentos nós não estamos sequer aqui a pôr uma questão de recusar tratamentos ou não estamos a considerar que a ciência é o ser humano procurar a verdade este é um princípio meu tu não tens essa ideia de desígnio portanto tu és achas que nós somos um produto de uma série de erros do ADN e da evolução e estamos aqui no caos eu acho que não acho que estamos unidos num que chamavam antigamente os antigos tal logos termático e portanto há uma inteligência que faz parte a objeção da igreja anglicana o Darwin foi essa foi a ideia de que não havia uma ordem na natureza e isso punha em causa o seu papel como moralizador da sociedade não a evolução das espécies é um dos aspectos já vamos passar para as perguntas a evolução das espécies faz parte mas existe também outros fatores que estão por trás e que enriquecem isto mas só quero fazer um apontamento mais ou menos livre-arbítrio quando a gente apanha uma bactéria ou temos uma vacina que tomámos antes e o nosso sistema imunitário tem um livre-arbítrio de combater ou então temos um antibiótico que de facto consegue matá-la e livramos-nos dessa bactéria não é evidente há causas específicas certas doenças que não têm a ver com livre-arbítrio que não têm a ver com parte psicológica tem a ver com racionalidade e eu penso que a história médica do século XX as medicinas tradicionais de facto têm milhares de anos mas eu penso que o contraste desta história médica com a história médica do século XX é de facto um grande muito favorável à medicina baseada na ciência o Pedro acha que as terapias alternativas se substituem à medicina tradicional em todos os casos ou só não eu não estou a falar secar disso estou a dizer não admite isso não não está a dizer isso exatamente não estou a dizer isso estou a dizer é que dado a situação de carência de muitos hospitais carências de ordem psicológica que aliás o João diz aqui e muito bem os coachings hoje em dia esta maioria dos coachings estão a substituir os psicólogos pronto é um exemplo este tipo de sociedade de rapidez e com muita gente para trabalhar vai encontrando os seus nichos de trabalho que encontra com mais ou menos charlatanice com mais ou menos ciência porque se pode ter uma pessoa pode realmente fazer até estas coisas com o máximo de ciência possível e perceber o que é que pode de facto ajudar ou o outro ou não eu acho que por exemplo o que o João disse há bocado aquela de se poder o reiki pode não só curar à distância que eu até admito até admito neste sentido qual é o sentido que eu posso admitir acho que eu claro como sou uma pessoa que faço meditação já há muitos anos e pronto conheci-me há muitos métodos estive na Índia estive em vários pontos e tive experiências interessantes etc mas não vale a pena falar disso mas de facto há certo tipo de energias que podem passar de uma pessoa para outra há certas energias na iniciação isso acontece e pronto e há coisas até que podem parecer miraculosa mas nem vale a pena falar disso mas o que lhe parece mais nocivo uma pessoa que cura à distância essa ideia de cura à distância ou a ideia do pensamento positivo por exemplo o que é que eu acho mais que é pode ser nocivo mais nocivo não eu acho que o pensamento positivo quer dizer pronto tudo em conta peso e medida pronto há muita gente que está cheia de doenças ou cheia de problemas ou cheia de maldade e está a fazer afirmações de pensamento positivo isso é um absurdo portanto agora de facto a cura à distância pode funcionar se de facto a outra pessoa número um acredita se a outra pessoa diz eu vou lhe mandar energia para si e se a outra pessoa acredita isso facilita esse tipo de energia agora não quer dizer eu acho que nunca deve ser uma energia de cura é cura num sentido global a pessoa vai tentar enviar algum tipo de energia ou vai tentar fazer um determinado tipo de ressonância entre uma pessoa e a outra isso é outra pessoa tem fé e acredita muito aqui haveria muitos testes a fazer em relação ao reiki mas porquê os testes? mas porquê são precisos os testes? são precisos fazer muitos testes por exemplo faz de conta faz de conta que você mete aqui cinco pessoas e mete aqui cinco cinco mestres de reiki e depois as pessoas não sabem estão aqui cinco mestres de reiki e elas fazem as aplicações depois você mete cinco pessoas que não são mestres de reiki e elas fazem as coisas e vamos ver o que é que cada pessoa diz e vamos pensar que uma pessoa está ali a fazer e está a dizer está a pensar em tudo menos fazer o reiki e está com as mãos e é o que é que essa pessoa sentiu portanto isto há um campo vastíssimo para experiências para tentarmos comprovar e que se conseguiria perceber melhor os mecanismos que estão por trás mecanismos de expectativa os mecanismos de sugestão os mecanismos de capacidade porque nem toda a gente pode transmitir a energia se uma pessoa está mutuendo se uma pessoa está desequilibrada se uma pessoa está preocupada qual é o tipo de energia que pode fazer e transmitir portanto há muitas coisas portanto essa ideia que se pode curar ou que já curaram certas coisas portanto essas afirmações que aparecem no livro que já curou isto e aquilo é evidente que isso é uma coisa absolutamente anticientífica uma pessoa pode dizer que eventualmente durante o processo de doença daquela pessoa o reiki poderá ter contribuído e de facto como o abraço nós sabemos como as pessoas precisam imenso de contacto humano não existe contacto corporal não existe as pessoas não se massajam não fazem nada e portanto estão muitas vezes cheias de tensões e só haver aquele aspecto pode desencadear uma série de diminuição de stress de cortisol e provocar realmente o sistema imunitário vir ao de cima está a ser claro mas a minha pergunta era exatamente porque é que as terapias alternativas anseiam por uma espécie de reconhecimento ou de equiparação à ciência porque se calhar a solução pode ser simplesmente viverem sozinhas viverem na sua eu acho que nós temos a ver por exemplo a China a China é evidente que há acupuntura a China por exemplo porque a necessidade de prova não mas a necessidade de prova eu acho que é científico nós vivemos hoje numa sociedade científica e portanto eu acho que tem muita razão que seja necessário fazer um certo tipo de comprovação quando se trata de pessoas que as pessoas é como por exemplo os testemunhos de Jeová tem aquela maluqueira que não podem receber sangue de outras pessoas e muitas vezes morrem coitadinhos é um exemplo portanto as pessoas podem-se convencer há um mestre reiki que diz cura o cancro que já curou vários casos e as pessoas vão-se lá meter nas mãos e morrem mas daí a minha pergunta é sobre que doenças realmente sobre que doenças é que estamos a falar porque as consequências é que é preciso há também aqui uma coisa que é preciso entender e tem a ver com a tua pergunta relativamente a esse desejo de aproximação da linguagem científica que o David também falou estamos a esquecer também aqui ou não falamos também aqui da componente do negócio e o alargamento do negócio é muito mais potenciado junto das pessoas que recorrem se tivermos um tipo de abordagem ou um tipo de linguagem do que se for apenas se formos para uma abordagem digamos puramente esotérica ou espiritual se fizermos assim não há abordagem esotérica não estou a dizer do ponto de vista de quem queira ter bastante pacientes não o que estás a dizer é o reconhecimento social do Estado ou dos serviços médicos isso é o que é procurado basicamente é isso que é procurado não é? que está a ser procurado está a ser procurado e pronto e na China não há questão disso porque a acupuntura faz completamente parte do sistema não é? não há qualquer dúvida em relação à circulação dos meridianos e que aquilo funciona em relação na China na China não há na China não há tem milhares de hospitais quer dizer tem milhares de pessoas a funcionarem portanto não há dúvidas agora não quer dizer que se cure tudo é evidente que não a notícia desta semana é que há dois milhões de portugueses a recorrer à medicina tradicional chinesa portanto seja ela com o público pronto isso aí pronto a quantidade não quer dizer nada e de facto há muita charlatanice de facto há muita há muita promessa falsa há muita gente impreparada há muita gente que não aprofunda e não investiga estes assuntos estes assuntos são assuntos de uma riqueza muito grande e portanto uma pessoa tem que estar constantemente a tentar conciliar o que recebeu pela sua técnica pelo seu conhecimento pela sua linhagem o que quer que seja e com todos os dados científicos e as experiências e os diálogos e as experiências de pessoas é esse cruzamento que nos interessa e é isso é que até deveria caracterizar mais nós e portugueses que fomos de facto não chegando a esse ponto que tu dizes que as descobertas é só nessa época só com a descoberta da América mas de facto os portugueses foram importantes foram importantes nesse unir do Oriente e do Ocidente e portanto esse desafio continua a ser um desafio que nos é lançado a todos nós e devemos tentar aproximar-nos destas saberes tradicionais antigos com o máximo de ciência como o David está a exigir e com o máximo de discriminação persistencia amor estudo e não nos deixarmos levar por comercialistas promessas falsas falcatruas ou por exemplo mesmo o próprio yoga nós vemos que o yoga deixou de ser uma ciência de autocontrole de autoconhecimento e passou a ser um malabarismo é um exemplo um exemplo de uma massificação completamente distorcida só para concluir esse aspecto do magnetismo ou da cura pelas mãos ou da imposição pelas mãos ou da transmissão de pessoa a pessoa que o Cristo recomendou os evangelhos terminam Jesus diz ide e curai os enfermos e impõe as mãos é isso que ele recomenda de certa forma e faz isso mais do que uma vez mete as mãos com uma pessoa transmite esse tipo de coisa o magnetismo do século XIX mais ou menos começa um bocado antes do espiritismo que também foi uma reação contra petrificações seja da igreja seja da ciência que também depois levaram a muitos extremos mas é um exemplo que não há dúvida que existe uma vida depois da morte isso nós eu pelo menos não tenho dúvidas não é sua é claro a vida depois da morte não é a minha não tu lá resolverás quando chegar a tua vez não é sua quando chegar a tua vez logo resolverás não tenho dúvidas que continuarão não mas pronto quer dizer nós temos temos ligações os bichos que nos comem também tem pronto comer-te-ão a ti a mim não me comerão exatamente não é de componível é como uma garrafa de água de plástico não porque eu não sou este corpo este corpo é apenas este corpo é apenas um instrumento mas é mais que evidente eu não tenho qualquer dúvida disso não tenho qualquer dúvida já tive muitas experiências não mas veja lá essa só a última questão que eu queria pôr porque é que houve eu acho que o reiki de certa forma é um bocadinho uma também uma tal perversão como o yoga da do malabarismo etc é que se não entrássemos nesta coisa que as pessoas têm que fazer grandes iniciações e pagar um dinheirão e para isto e para aquilo e se as pessoas percebessem que o massajar a outra pessoa ou transmitir a energia ajuda bastante as pessoas a equilibrarem-se numa sociedade extremamente mecânica estressada nervosa desequilibrada isto seria uma revolução natural se todo o casal fizesse um bocado de massagem fizesse um bocado de transmissão de energias a sociedade estaria muito melhor já viu o abraço já veja lá alguns destes políticos coitados que só mandam matar ou que só fazem coisas se eles possam abraçar esse aí é melhorzinho para além de já fazer já fazer a biblioterapia portanto ela é uma pessoa que lê bastante e portanto isso também recebe algum tipo de informação mas portanto eu estou a dizer isso portanto o reiki de certa forma ao criar esse tipo de iniciações complicadíssimas esse género de símbolos todos esses símbolos e signos são formas apenas de as pessoas fazerem um bocadinho mais de crença e de força de vontade num determinado momento mas a base é sempre a possibilidade das pessoas serem receptáculo e transmissores entre um e outro de uma harmonização eu não vejo tanto 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 confronto como parece haver curiosamente mas vamos abrir vamos abrir aqui talvez o senhor eu vou tentar ser muito rápido tem direito ok se cagar algum tomina já vem carregado vou tentar ser muito rápido e sucinto nestas questões porque assim há mais ou menos 100 anos atrás um senhor chamado Freud escreveu um livrinho chamado Mal-estar na civilização e às páginas tantas o Freud diz assim o ser humano é um ser profundamente angustiado o facto de darmos um pontapé numa pedra e não magoamos sofremos o facto de termos consciência da morte para a qual não há grande conforto e por fim as nossas relações sociais vão causar sofrimento contra essa consciência aguda do sofrimento humano nós gostamos de fantasiar e pior gostamos de criar um delírio sobre isso acreditamos na fantasia nós não queremos sofrer porque nos relacionamos com outras pessoas não queremos sofrer porque a morte é uma interoperabilidade e porque sofremos fisicamente o que o Freud propôs e eu penso que até hoje não apareceu ninguém nas humanas que se aproximasse de canto da questão é que a natureza humana é profundamente delirante o meu bem fica quando o meu bem fica ganha eu deliro acontece que eu não tenho nada do bem fica nem no meu partido político nós somos tendencialmente delirantes nós gostamos de acreditar em fantasias individual e coletivamente e quando passamos para outra instância e pensamos esta fantasia é verdade estamos no delírio essa é a natureza humana é profundamente tendencialmente delirante o Descartes propôs uma coisa muito interessante que foi no seu discurso do método é tudo mentira isto vai contra a natureza humana nós queremos é acreditar a verdade magoa chateia aborrece eu quero é acreditar e o Descartes diz não é tudo mentira e só será verdade quando resistirá à demonstração de que é falso foi um passo gigantesco e a seguir o iluminismo provoca um erro é decretar que o ser humano passa a ser racional agora é tudo ciência somos todos racionais e aí foi o erro e o Freud disse é um erro nós humanos vamos muito pelo instinto pelo medo pela pulsão e é claro que a racionalidade está cá nós temos sondas no Consílio do Sema Solar e sabemos que ela vai passar para o Plutão e depois vai lá para o outro não sei o que e isso é um milagre agora há uma minoria e eu penso que vamos ser sempre confrontados com essa minoria que está apaixonado por esse rigor haverá uma minoria que busca conforto e que encontra conforto nesse rigor científico mas a grande molde humana esqueçam nem daqui a mil anos talvez as pessoas querem acreditar eu também acredito ou melhor quero acreditar que falo que os meus pais já morreram há não sei quantos anos falo que a minha irmã que morreu há um ano de cancro no sofrimento atroz conforta-me conforta-me imaginar que é a qualquer coisa mas se acha que é um delírio como é que faz isso? tentando voltar à realidade confrontando e dizer eu estou no patamar da fantasia mas daqui para a frente já não estou na fantasia já estou na distância então já não fala portanto não, não falo então o que é que acredita neste momento? diga-me lá o que é que eu acredito naquilo que posso medir e quantificar e se eu acreditar nisso já acredito em muita coisa o erro é acreditarmos que as pessoas têm compromisso com as verdades estrangeiras eu vou já acabar a questão é a ciência é ótima a explicar os comos da vida como é que funciona o sistema solar como é que funciona a eletricidade ela é ótima nos porquês não temos nada a dizer porque é que nascemos porque é que sofremos porque é que morremos os porquês nós gostamos de deixar para os clérigos e para os filósofos e um que foi melhor que o Freud tem que ler um bocadinho mais o Jung talvez também também leia também leia mas deixe de estar deixe de estar no Freud aqui esta senhora que gostava aqui a fazer um sinal ok o microfone está mesmo a trabalhar o meu nome é Maria tenho 23 anos e sou reikiana nível 2 vindo de ciências e adoro e neste momento estou a estudar teatro isto acho que é válido para o contexto de momento eu estou um bocadinho com a Carla quando não vejo como é que é possível haver um debate tão extremista num tema que devia estar tão abraçado porque há pelo menos duas coisas que eu aprendi que são parte dos dois mundos uma é que somos produtores de energia e produzimos inevitavelmente energia portanto se a produzimos movemo-la e fico por aqui no que toca a resposta do reiki à distância ou nas medicinas alternativas sem contacto sem qualquer relação com a homeopatia e a segunda é que as coisas que nós não vemos também existem porque nós nem sempre tivemos noção que éramos todos compostos por átomos e a expansão do universo é um bocado expectável mas comprová-la é um bocadinho mais difícil as provas que nós temos são aquelas que temos agora porque uma mulher que curava também era bruxa e isso era ciência portanto a mim confundo-me um bocadinho é a ciência evolui porque nós acreditamos que há qualquer coisa que nós não estamos a ver ainda então se há outro lado da moeda que acredita que através da nossa própria energia de pensarmos o melhor e de enviarmos o melhor para o outro estamos a curar-nos se isso de facto tem resultados pelo menos na ansiedade porque estamos a melhorar a forma como nos vemos a nós e ao outro e ao mundo então porquê que tem que haver um lado ou outro porque Masuro Emoto é um cientista japonês e tem um estudo que é a alteração das moléculas da água através da energia como as moléculas ao microscópio ficam tão organizadas e harmoniosas quando repetimos amor e felicidade deixa-me só terminar e são tão caóticas quando repetimos o ódio e etc isto é manipular a energia e tem resultados científicos e é um cientista eu acho que nós estamos aqui a discutir o que é que é comprovado ou o que é que não é comprovado e eu estou um bocadinho com a Carla porque é que precisamos de provas se estamos a fazer o melhor cientista holístico nós estamos do mesmo lado da moeda e eu vi o vídeo em que o David Marçal diz eu ando de bicicleta e faz-me sentir bem porque é que não é psicoterapia se tu quiseres a mim não me incomoda era só isto obrigada tenho uma pergunta ele tem que responder explica-lhe pelo menos um bocadinho as energias se quiserem que eu responda um bocadinho eu posso comentar algumas coisas uma coisinha pequena primeiro só um pequeno comentário à sua intervenção inicial obviamente que o ser humano não é só racionalidade estamos de acordo se calhar até uma pequena parte da racionalidade agora aquilo que é o pensamento racional é de facto uma coisa específica e nós no meio da nossa irracionalidade conseguimos através de processos que não são nada intuitivos definir aquilo que é racional aquilo de que há provas e de que não há quanto à esperança da humanidade se mover por uma certa exclusivamente por um pensamento racional obviamente eu nem sei se queria viver nesse sítio a ciência de facto tem um campo de aplicação mas não é tudo obviamente que a ciência nós podemos estudar a música mas a ciência não nos diz como é que vamos compor uma música que nos desperte certo tipo de emoções podemos estudar o humor mas não há uma maneira científica de fazer piadas obviamente que isso também é importante dizer a ciência não é tudo há espaço que não é da ciência e que é útil a própria filosofia depois há outra questão mas apesar disso apesar do ser humano ter motivações no seu dia a dia na sua vida que não são essencialmente científicas e que tem de facto uma grande tendência para a crença apesar disso eu penso isso é uma nota de otimismo as pessoas hoje em dia confiam muito na ciência porque valorizam a ciência sabem que a ciência e por bons motivos vive mais e vivem melhor por causa da ciência isso é uma crença ou uma evolução qual é a tua ideia isso é um tal há um desígnio não é uma coisa que se verifica que aconteceu é uma coisa aleatória que pode desaparecer de repente pode desaparecer não é aleatório mas pode desaparecer sim não é garantido o futuro mas eu não cheguei ao comentário e já agora volto a repetir uma ideia só por causa dessa confiança na ciência que há peseudo à ciência antigamente havia peseudo no renascimento havia peseudo ao classicismo as pessoas confiavam no Aristóteles então queriam fingir que aquilo maior a ideia deles era do Aristóteles agora querem fingir que aquilo maior uma ideia inventada por eles isso aí você que é classicista deve defender um bocadinho isso não é muito correto que é Platão primeiro havia muitos outros e não era assim bem Aristóteles e Freud mas finalmente o Aristóteles é obviamente um marco importante para o nosso pensamento ocidental mas não diz certamente que estava certo em relação a tudo pelo menos no mordente estava errado como nenhum filósofo faz parte da filosofia o Aristóteles baseia em grande parte a ciência baseou-se no Aristóteles enquanto que o Platão o Platão era as duas linhas as duas linhas que havia era o Platão e o Aristóteles eu queria fazer um comentário é uma jovem de 22 anos que eu acho que merece sem dúvida a minha resposta obviamente que o que é que é a ciência e o que é que não é a ciência de facto há maneiras de saber e não é por haver um um estudo científico ou um um suposto estudo científico sobre moléculas de águas todas essas experiências agora vou-te dizer uma coisa que tu não vais acreditar mas pode ser que no futuro acredites investiga o suficiente isso vem a uma ideia que é a ideia de que a consciência influencia a matéria portanto nós com a nossa consciência conseguimos influenciar a matéria que é uma ideia que vem é uma ideia central do movimento de nova era é uma ideia que se apoia muito na física quântica mas sem é uma ideia que vem desde sempre não é? não digas que não tem na física quântica portanto não é científica não é científica é uma ideia não científica para ti isso é uma roupagem de ciência uma ideia que não é científica para ti e todo esse isso é outra coisa é que a ciência não é como o cinema não há uns filmes de Hollywood e depois uma ciência de nicho não a natureza é a mesma portanto o é científico ou não é científico não é para mim ou para aquele a ciência tem processos próprios para definir o que é a ciência não mas há muitos cientistas Rupert Sheldrake por exemplo ou Lotto Schaffer ou tantos outros estou a dar alguns nomes para as pessoas poderem saber há 6 bilhões de pessoas no mundo todas elas têm nome sim estamos a dar algumas mas a questão das energias e todo esse tipo de linguagem é verdade que tu disseste pensou disseste aí algumas coisas que normalmente nós somos energia sim é verdade nós somos massa a massa pela teoria da relatividade de Einstein pode ser convertida em energia tudo bem isso é tudo verdade é um bocado como a introdução que eu fiz aqui das ondas gravitacionais é verdade o quê? o ser humano transmite energia a um ao outro também é verdade de uma certa forma por exemplo eu posso pôr as mãos no ser humano e transmitir-lhe energia térmica é um tipo de transmissão de energia posso dar-lhe um encontrão e transmito-lhe energia cinética porque basta ver um jogo de futebol para ver todo o tipo de transmissão de energia agora não quer dizer que essa é energia mas isto são metáforas e emotiva energia emotiva não podes transmitir? podes transmitir emoções as emoções são contagiosas não, não o que é que são contagiosas é energia ou não é energia? não segundo a ciência há 4 tipos de energia há 4 tipos de energia há um campo que se relacionam com os 4 campos que existem que são o campo eletromagnético o campo gravítico o campo forte e o campo fraco mas pronto portanto normalmente é toda essa argumentação de energias especialmente no plural nunca diz qual é que é a energia porque estamos a utilizar uma linguagem da ciência temos que nos remeter àquilo que são os conceitos da ciência mas aquilo é tudo muito picado não muito para usar campos frequências mas frequências de quê? frequência é um movimento repetido ao longo do espaço mas será que essas 4 divisões das energias a energia forte a energia fraca eletromagnética e gravitacional esgotam a realidade? não se sabe se esgotam agora isso é que é a grande questão mas não é a grande questão mas nós não podemos nós sabemos pelo amor não existe o amor não é uma energia não é por me agarrar qualquer razão isso não vai provar já estou a sentir aqui cá já pode ser um tratamento não sei espero ter conseguido dar algum tipo de resposta ou seja esses conceitos existem não quer dizer que se consigam conjugar da maneira em que tu acreditas para ter os efeitos que tu pensas podem ter e por estares convencida que eles são reais não quer dizer que sejam a ciência em grande medida é uma forma de ultrapassarmos os erros da nossa perspectiva coisa que nos parece que são de uma certa forma mas que não são assim que é o caso desses japoneses eu conheci-o até quando eu esteve cá em Portugal naquele festival aqui há uns 8 anos ou 9 e pronto e depois ele acabou por saber mas na ciência para se demonstrar uma coisa não basta um japonês isso tinha que ser repetitivo tinha que haver outros grupos de investigação no mundo que conseguissem fazer esse mesmo efeito e não há é aleatório os cristais têm muitas formas e depois este o cristalógrafo o doutorado o cristalografia de raio-x é verdade está sem energia está sem energia e este agora tem está sem energia olá sou Sérgio Cunha sou psicólogo trabalho psicólogo clínico trabalho sobre aquela coisa que não não é realidade material mas estava o cérebro é bem material o cérebro é bem material sim 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 mas eu trabalho através de outra realidade não é agora eu acho que não devemos fazer um aquilo que eu considero um erro epistemológico ou metodológico de considerar que por exemplo se um paciente está comigo e eu compreendo o que ele disse tendo de compreender tendo de sentir aquela realidade e de tal forma que ele pode entender que eu estou a compreender isso que eu posso mostrar-lhe algum aspecto que ele não estava a ver e ele dentro dele pode sentir a compreensão que isso significa eu não acho que eu lhe transmiti uma energia eu acho que eu lhe dei a oportunidade de ele sentir a sua própria energia porque houve um entendimento entre nós isto é é tênue é uma pequena diferença mas é aquela diferença que faz com que eu não me sinta um Deus que lhe transmite uma energia de que ele coitadinho precisava eu estou ali a comunicar com ele a procurar identificar-me ao que ele está a sentir com aquilo que é a minha realidade também eu posso partilhar uma pequena experiência quando eu tinha 16 anos fiz um voluntariado nos bombeiros e quando nós estávamos a começar rapidamente quando nós estávamos a começar disseram agora é a Aja Juj era uma senhora que eles chamavam a Aja Juj quem é que vai a Aja Juj tudo assim com a Aja Juj era o que eles chamavam as pataletas que era ir buscar as pessoas que precisavam de ir à fisioterapia e não sei o quê e eu estava a dizer para fazer coisas e eu vou lá e a senhora ia ao caminho todo a dizer Aja Juj depois não ela ia assustada era uma senhora que estava num lar de idosos extremamente carenciada de afeto e lá ia ela Aja Juj Aja Juj e acho que o motorista ainda ia mais depressa por causa disso parecia que havia uma coisa sádica para ouvir a gritar Aja Juj e eu ali atrás procurei dar conforto àquela senhora e ela deixou de dizer Aja Juj há uma altura que ela diz a minha mãe do céu que entendia entendemos não lhe deu energia nenhuma identifiquei-me a ela identifiquei-me a ela nós comunicamos nós comunicamos desculpa eu não tenho uma energia especial identifiquei-me com um ser que está ali e portanto acho que é uma diferença fundamental nós não nos pormos num patamar especial porque temos uma energia qualquer que os outros não têm e pormos como alguém que como os outros pode entender depois eu gostava de relevar aqui uma coisa quando se falou daquele estudo sobre a meditação depois afinal aquilo não funcionou porque era Santo Agostinho ou Santo Ignacio pronto é assim nós podemos depois dizer que sempre que é o vento mas quando acontece isso nós chegamos à conclusão que era o Santo Inácio então nós fazemos um novo estudo com o Santo Agostinho quer dizer fazemos um novo estudo não ficamos a dizer que isto não funcionou porque o vento estava de leste não, isso eles estão a fazer eles estão a fazer pronto, o que façam e até cá esperamos depois eu acho que nós vemos agora deixa-me continuar peço desculpa depois eu acho que é crucial nós fazermos esta investigação por uma razão nós não pagamos impostos para pagar o Sistema Nacional de Saúde e eu vou-me sentir muito mal de pagar impostos para um Sistema Nacional de Saúde que tem que paga práticas não comprovadas e até me sinto mal de que haja pessoas a vender ilusões mágicas e a usar a credulidade de pessoas que estão muito frágeis e depois há tantas a dizer coisas como eu ouvi uma pessoa que conheço que faz meditação e que dizia que dá muito bom resultado depois há pessoas que não conseguem pois, olha mas isso eu também já ouvi psicólogos a dizer pois, eu não consegui fazer nada ele não fez nada ele é maluco e eu digo tu és psicólogo portanto se calhar devias saber tratar ou então dizer mandar para um colega vamos lá quem quer responder também temos ali atrás penso que é aquela senhora primeiro e depois aqui está bem boa tarde meu nome é Cândida eu sou médica sou reumatologista os reumatologistas o que vem em 90% das suas consultas é a dor o motivo da consulta é a dor e portanto parece-me que uma certa separação que existe da medicina convencional das terapias alternativas não nos ajuda a tratarmos melhor estes doentes eu vou-vos dar dados portanto em 2003 eu fiz um pequeno inquérito que não foi entregue pelo médico mas pelos nutricionistas que estavam a fazer um trabalho paralelo na minha instituição e em 1265 pessoas 56% usavam algum tipo de terapêutica alternativa ou complementar desse grupo as frações portanto os suplementos nutricionais a acupuntura seriam os maiores e depois por exemplo estes reflexos aquilo que nós metemos foi religião ou meditação tinha uma pequena porcentagem o grupo que usava mais as terapêuticas alternativas e convencionais era da fibromialgia e as mulheres mas a nossa consulta tem sobretudo mulheres muitas mulheres e portanto essas eram os doentes que utilizavam mais porque é a dor e a dor é um fenómeno muito subjetivo e portanto aquilo que me parece é que de alguma maneira algumas destas respostas do bem-estar portanto a saúde é o pleno bem-estar físico psicológico e social portanto traduzem-se exatamente na dor e portanto a medicina convencional não se pode totalmente dissociar ou pelo menos desconhecer este tipo de alternativas é certo que os médicos para saberem exatamente como é que usam bem no meu caso por exemplo para eu saber como é que eu uso um biotecnológico que atinja a interleucina 6 ou a interleucina 23 ou a interleucina 17 eu não posso ter o mesmo tipo de conhecimento depois sobre estas alternativas mas parece-me que elas não podem ser eu tenho de as aceitar de alguma maneira complementares em alguns dos doentes elas ajudam e funcionam da mesma maneira que o placebo funciona nos seus 30% para a dor portanto num estudo para a dor o efeito placebo é cerca de 30% há alguns estudos que não têm efeitos como o David diz porque o efeito placebo chega aos 40% pronto e portanto este era aqui a minha a chega eu ando há anos para repetir isto porque este estudo foi feito em 2003 e agora o que me parece é que provavelmente os nossos números iriam chegar aos 70% 80% o meu problema é que eu nem sequer conheço todas as terapias e por exemplo aquilo que foi falado aqui e que vem sido e que vem e que está a ser exato também tenho uma cabeleireira que faz raiki portanto pronto acho que depois o outro problema da medicina convencional é que nós a linha ao penteado e os chakras ao mesmo tempo não sei mas alivia-lhe as duas o outro problema é que nós estamos a ser sempre muito pressionados com os tempos eu estava-me a lembrar que por exemplo nessa altura eu via 8 doentes numa manhã marcava 9 para ver se alguém faltava e 6 doentes à tarde eu hoje vi 20 doentes e portanto eu não consigo eu sigo doentes crónicos portanto há doentes que eu sigo há 15 anos no mínimo no mínimo não porque vivem para Lisboa há 15 anos e portanto eu conheço quando eu tinha mais tempo eu sabia exatamente quase tudo o que se passava porque as pessoas tinham ali portanto eu sei quando é que o filho se casa quando é que nasce o neto quando é que alguém morre e de alguma maneira com esta pressão do tempo eu deixei de fazer algumas perguntas porque eu não tenho tempo depois para ir atrás do resto a relação médico-doente em todos os estudos é um dos maiores contributos para a adesão terapêutica e a parte complementar também que ajudava essas pessoas que faziam sim e portanto algumas questões é a relação de confiança com o médico ajuda-me quer que o doente tome melhor a minha medicação ou que eu saiba que ele não a toma que também é importante além das interações que existem não é portanto nós por exemplo nos suplementos da medicina tradicional chinesa encontraram-se em estudos na Austrália hormonas antidiabéticos orais além das implicações por exemplo de coisas simples como o hipericão que é um indutor enzimático e portanto que maltera a minha medicação pronto eu teria teríamos imensas coisas aqui para comentar mas portanto queria deixar a experiência desta parte obrigadíssima para já ora boa tarde o meu nome é Vanda e eu sou das terapias complementares há uma coisa que eu queria dizer aqui acerca do livro do João que ao fim e ao cabo é o que nos trouxe todos aqui é que eu concordo em absoluto que é da discussão que nasce a luz se nós nos partilhamos em pensamentos demasiado racionais e em verdades absolutas a humanidade não evolui não cresce então este livro vai nos permitir agitar consciências mas acima de tudo vai permitir também o que eu acho muito positivo aquilo que o Pedro Teixeira da Mota falou há pouco que é o charlatanismo que há imenso mas também há em todas as outras profissões charlatões existem em todas as profissões quando se mexe com a energia das pessoas e nós somos efetivamente energia em dois polos temos ondas cerebrais emitimos frequências diferentes recebemos frequências diferentes diferentes estímulos e eu não posso falar disto do ponto de vista científico porque não sou cientista mas posso lhe dizer que neste momento na Universidade da Beira Interior está a ser feito um estudo científico que está a medir as emoções através de diferentes estímulos uns dos quais a emissão de energia através do pensamento os resultados deste estudo estão a ser extraordinários e há cientistas em todo o mundo a quererem falar com o professor João Valente que é o responsável por este estudo ele tem visitado o mundo inteiro a provar cientificamente que as emoções se alteram por estímulos visuais cromáticos energéticos e mentais bom mas para mim a maior prova de todas é que amor também como o Pedro disse é uma energia e quem trabalha a energia complementar tem que trabalhar com a energia amor com a energia empatia com a energia atenção e esse para mim é o caminho falar de negócio é muito importante também mas não esqueçamos que a indústria farmacêutica é uma das dos maiores negócios do mundo eu tenho muitos amigos médicos desculpa eu tenho muitos amigos médicos que dizem afirmam que a medicina neste momento não é a ciência da saúde mas é a instigação da doença é apenas uma opinião quanto à bicicleta também concordo com a Maria é uma boa terapia caminhar também eu tenho uma receita fantástico eu não tinha receita médica era auto-medicação eu sou adepta dessa terapia eu sou adepta dessa terapia estás de acordo com o que ela disse ou não? eu posso comentar de facto até talvez em conjunto com a 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 doutora não sei se o bastonário vai continuar deixá-la deixar-me a chamá-la doutora mas enquanto puder eu irei chamar e a questão de facto da relação médico-doente e da empatia eu penso que isso estamos de acordo e compreendo perfeitamente o que diz e acho que muitas vezes uma parte pelo menos da resposta que as terapias alternativas oferecem é esse tempo para ouvir esse tempo essa disponibilidade eu aqui há um há um há um ano e tal quando escrevia para a notícias magazine e escrevia sobre estas coisas um bocadinho provocatórias resolvi telefonar para uma clínica em Beja que ajudava a deixar de fumar com os choques elétricos nas orelhas que é um método muito popular há muita gente que vai lá e eu liguei para lá para saber preços condições lista de espera coisas que eu pudesse usar assim para um bocado informação para eu saber qual é que era o ambiente daquilo e eu falei só com o recepcionista e eu senti-me acolhido eu senti que aquela pessoa tive logo imensa vontade de deixar de fumar e eu nunca fumei na vida portanto fiquei e eu falei só com o recepcionista se eu tivesse ido lá levar os choques elétricos nas orelhas quer dizer eu saía dali maravilhado não tenho dúvida e eu acho que isso é uma questão por um lado há uma certa na minha opinião há uma certa mitificação de um lado negativo da medicina convencional que é aquele lado que é desumana eu conheço muitos médicos convencionais que são absolutamente humanos e que de facto têm essa capacidade de acolher as pessoas também portanto eu penso que também há aqui uma má fama um bocadinho um bocadinho exagerada mas de facto o sistema eu nisso penso que estamos de acordo o sistema faz com que haja uma certa em certos locais que haja rupturas uma pessoa que vai a um hospital que de facto pode sair de lá bem diagnosticada muito bem medicada e muito bem tratada mas humanamente muito maltratada porque teve uma sala de espera sem água teve ali uma data de horas olhar para um número que não sei o que nunca mais passava e tal de facto eu acho que esse aspecto essa humanização da medicina obviamente é um aspecto que que se deve ter em conta em relação ao também há aqui uma ideia de confronto entre as várias e penso que me acusou um pouco de ser de estar assim acantonado num ponto de vista radical e tal e de não querer aqui fazer um bocadinho uma certa uma certa paz mas eu quero portanto vamos lá ver o confronto de ideias não é o problema confronto de ideias pode haver guerras eu não acho que este confronto de ideias deva traduzir-se em uma guerra entre as pessoas mortos e fritos eu acho que nós podemos debater as pessoas têm direitos devem ser respeitadas as ideias não eu posso não respeitar certas ideias e pronto e se não respeitarem as minhas também olha paciência mas e pronto é um bocado esta minha palavra comédica mas este tal valente este tal valente que está a dirigir e com o reconhecimento mundial parece as suas experiências de o poder do pensamento à distância prémio bial prémio bial em investigação da psicologia há prémios e prémios há o prémio Nobel e prémio de Nobel não falámos mais reconhecimento reconhecimento mundial não prémios ainda não há prémios vamos lá ver lá nós cá estaremos quando o trabalho for publicado nós não eu não a comunidade científica quando os trabalhos forem publicados foi em revistas com revisão pelos pares posso só comentar muito rapidamente que houve um laboratório na Universidade de Princeton que chamava-se Laboratório das Anomalias em Engenharia da Universidade de Princeton foi uma coisa que durante 30 anos tentou na Universidade de Princeton uma universidade muito conceituada e sofisticada e respeitada no mundo durante 30 anos teve um laboratório que era este o Laboratório das Anomalias em Engenharia que tentou durante 30 anos estudou de facto fenómenos paranormais como a telecinese incendiar coisas à distância com o pensamento dobrar telepatia quer dizer andou imensos anos também a fazer esses estudos mas obviamente nunca chegou a um ponto de produzir um nível de prova que fosse de facto aceito pela comunidade científica portanto eu não acho percebo que há um estudo e faz parte da liberdade da liberdade intelectual podermos estudar aquilo que quisermos de facto também estou consigo na questão do financiamento neste momento por exemplo no sistema nacional de saúde nós neste momento financiamos as terapias alternativas não porque elas sejam compartilcipadas que felizmente ainda não são compartilhamos uma série delas através da isenção do IVA e isto de facto quando o Estado portanto é um subsídio estatal às terapias alternativas sim em relação eu acho que vamos vamos só terminar só um exemplo já que falaram nos clássicos na atividade clássica muito importante defender os clássicos Sócrates ouvia vozes tem que defender Sócrates ouvia vozes não aí era e as vozes disseram-lhe para ele escrever um poema que era fenófilo pronto mas não não essa do Sócrates pronto ele não acatou tem que se envolver ele não acatou mas fala sobre isso isso é uma pena isso é uma pena sobre ele o Sócrates tem o chamado daimon que é que significa o espírito pois a tradição católica é que acabou por demonizar esse espírito não, não, não eu não estou a demonizar exato eu sei, eu sei estou simplesmente a descrever em geral é apresentado como apenas lhe dizendo o que ele não devia fazer mas segundo os cenócrates que é um muito importante dos transmissores dos sucessores do Platão na direção da academia um dos tais que até as obras dele acabaram por ser desapareceram queimadas ele falava de que ele ouvia o que devia fazer e não devia fazer agora discute-se e aí temos vários autores que escreveram mesmo sobre o género de Sócrates o caso do Plutarco e o Apoleio que são dois mestres muito importantes que eu recomendo além do Porfírio também que tem obras sobre ele e que discute-se realmente corresponderia ao espírito dele próprio ao seu eu ou se seria uma entidade entidade que seria o seu anjo ou se seria ironia também não 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 pode ser não pode ser como e um que também tinha uma entidade todos nós temos todos nós temos mas isso já seria tema para o outro livro muito bem muito obrigada aliás fala-se aqui um bocadinho aliás o João mete aqui duas vezes com grande ironia em relação a este tal asiel ou então por 35 euros aprender-se lá em Barcelos a falar com os euros falar com os anjos muito bem de facto há superficializações e charlatanices de aspectos muito profundos e misteriosos e estamos aqui todos a tentar em espírito de diálogo e de verdade aproximar-nos deles claro eu penso que vamos terminar por aqui muito obrigada por terem vindo o João Vila-Lobos acho que está disponível para dar autógrafos parece-me sim há uma mesinha ali do lado esquerdo quem quiser ele vai lá estar com uma canetinha e muito obrigada por terem vindo obrigada